Como é que é pessoal? Estamos aqui na magnífica costa da Camparica, na Praia do Castelo, para gravar a última parte do videoclipro. Fiquem para ver, até já! Francisco, diz-me uma coisa, qual é que é o teu papel neste videoclipro? Eu dou luz às pessoas. Ele dá a luz! Como é que é, Mata? Grande Afonso, o nosso filmmaker, ele é um bocadinho fraquinho, é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho, vocês vejam o produto final deste menino, que ele bate fora de cá dentro. Já dizia, ai eu disse, não posso ser, mas não, não posso ser, não, não posso ser. E eu estou de correndo, vou tirar se calhar, porque este couro parece um anhoca, que é este couro. E você chegou de olhar também. Não, tu estás fixe. Olha, ele maquilha, ele pinta, ele faz coisas, faz... Exato, e faz também coisas. E aí, vamos lá. Então vamos lá ver aqui, vamos falar com a cantora que ela vai dizer, quem é que canta melhor? Eu ou tu? Eu até tentava competir, mas acho que aqui não há hipótese. É bom, pronto, obrigado.